E olha como a gente tá chique, direto da Amazonas pra São Paulo, a gente recebeu visita aqui. Siqueira Júnior, querido, nosso colega de trabalho fez uma visita aqui aos estúdios da Rede TV pra contar as novidades do Alerta Nacional. Olha só o que vem por aí. Ele é considerado o novo fenômeno da TV brasileira. Não tem papas na língua. Me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Meu pai dizia pra mim e pros meus irmãos, desde pequenininho, se você andar com porco, farelo vai comer. Se você andar com morcego, vai amanhecer de cabeça pra baixo e com o sovaco chupado. Ela morreu, ela morreu, ela morreu. Ela morreu, 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 ela morreu. Siqueira Júnior, apresentador do jornal Alerta Nacional. Se você escolher o caminho do mar, no do mal, você vai tomar onde? Na jaca! Na jaca! Mistério, mistério de javar, mistério de javar, mistério de javar, eu vou sapatear! Esteve na Rede TV não só para conhecer a empresa, mas... É a primeira vez, é a primeira vez. Eu só tinha um encontro com a Milker quando ele foi pra lá pra convencer Siqueira se mudar pra São Paulo. Eu não queria mudar, eu já tinha comprado minha casa lá, foi quando ele sentou com os donos lá e resolveu botar o sinal pra cá. Aí a gente faz lá, ao vivo, e hoje a gente veio pra assinar o contrato. Assim, eu tinha um contrato com a TV Acrítica, tenho, né? Mas aí a Rede TV fechou comigo até 2027. Siqueira Júnior ainda confirmou o interesse de outras emissoras por ele. Havia muita cantada, muita paquera de outras emissoras e eu já tinha decidido não sair de Manaus. Aí disse, assina até 2027. 2027 não, 2027. 2027, eu digo, beleza. Aí chegamos a um acordo financeiro, foi bom pra ambas as partes, entendeu? A minha família é ainda. Quando você diz que você foi sondado, isso é sinal do quanto você é bom e o quanto você mudou. Revolucionou o jornal. Você sabe que eu tava lendo um... Uma nota, um artigo, na verdade, de um colunista da UOL. E ele fez uma análise muito legal da sua pessoa em que ele disse que você, depois de 20 anos, você revolucionou. Não, não me acho. Aquilo que você tá vendo ali é o Siqueira. O Siqueira não mudou em nada. Eu digo o que eu penso e essa casa me deu essa liberdade, a RedeTV me deu essa liberdade. No contrato foi bem claro. O Siqueira sem filtros. A sua característica é a linguagem do povo. Por mais que você tenha que dar uma notícia, às vezes, que é nacional, que interessa, né, muito, você sabe se expressar e você sabe falar com o público, né? E você sente isso nas ruas? Eu sinto assim, é porque eu vivo rodeado de jornalistas, então eu acabo aprendendo muito. Porque essa linguagem de, olha, diante dos parâmetros da questão, com o aumento do dólar, né, com o aumento da bolsa, o brasileiro, que na sua maioria não sabe o que é isso, ele fica meio que, é, ele não tem, sabe? Mas se eu disser, ó, seu menino, seu filho, seu filho, você sabe onde ele tá agora? Ligue, deixa ele dizer que é mico, diz que é chato. A senhora é mãe, ligue pra ele agora, pra saber com quem ele tá andando. Porque assim, tem você, tem o Bate e tem da Tena praticamente no mesmo horário. Você e o Bate, vamos dizer, que tratam quase dos mesmos assuntos. É legal essa rivalidade? Tem que ter. Tem que ter, tem que ter Flamengo e Fluminense, tem que ter Corinthians e Palmeiras, tem que ter São Paulo, tem que ter... O gostoso é a concorrência, porque até eu ficaria tranquilo. Eu sozinho nesse momento, nesse horário, quem manda sou eu. O que é isso? Eu tenho que fazer o melhor de mim. Da Tena, eu tenho um respeito por ele muito grande. O Luiz Bate é um cara bonito, inteligente, jovem, bonitão, ele tem uma presença de televisão fantástica, sabe? Aquele garotão bonito, entendeu? Eu vou brigar com uns caras desse, um com tantos na carreira, o outro bonitão, eu um velho desse. Deixa eu fazer um meio quietinho aqui na RedeTV, marcando meus pontinhos, vai conquistando aos poucos, televisão é hábito. E o, e o, e o, todo maconheiro fuma nu, sensacional.